Viva o sol Estou na selva, minha cidade A luz de fogo escurecendo a claridade A calçada é minha casa, eu não posso reclamar Está sempre me esperando, seja aqui ou seja lá E assim eu vou seguindo, seguindo sem saber Qual é o meu destino e até quando vou viver Não tenho amor e nem corinho Só do mundo, todo ou nada, a flor de espinho Estou na selva, minha cidade A luz de fogo escurecendo a claridade A calçada é minha casa, eu não posso reclamar Está sempre me esperando, seja aqui ou seja lá E assim eu vou seguindo, seguindo sem saber Qual é o meu destino e até quando vou viver Talvez a realidade Seja um delirar Seja uma miragem que eu vivo a sonhar Talvez a realidade seja um delirar Seja uma miragem que eu vivo a sonhar A calçada é minha casa, eu não posso reclamar Está sempre me esperando, seja aqui ou seja lá E assim eu vou seguindo, seguindo sem saber Qual é o meu destino e até quando vou viver A calçada é minha casa, a calçada é minha casa A calçada é minha casa, eu não posso reclamar Está sempre me esperando, seja aqui ou seja lá E assim eu vou seguindo, seguindo sem saber Qual é o meu destino e até quando vou viver A calçada é minha casa, eu não posso reclamar Está sempre me esperando, seja aqui ou seja lá E assim eu vou seguindo, seguindo sem saber Qual é o meu destino e até quando vou viver A calçada é minha casa, eu não posso reclamar Está sempre me esperando, seja aqui ou seja lá E assim eu vou seguindo, seguindo sem saber Qual é o meu destino e até quando vou viver A calçada é minha casa, eu não posso reclamar Estética é minha casa, eu não posso reclamar Obrigado.